Vamos lá doutores, então caminhar para a nossa revisão final, porque o Domingão está chegando e você tem que fazer uma excelente prova. Não tem plano B, é plano A, é aprovação agora. Vamos lá, vamos então caminhar. Já vimos então o 337, vimos então as preliminares e agora que eu vi preliminar vou passar para as prejudiciais. Pensei nas prejudiciais, vou lembrar de quê? Do artigo 11 da CLT, que é o artigo da prescrição. Não só tem o 11 não, tem o 7º e o 29 da Constituição Federal também, mas a gente rapidamente entra no artigo 11. O que eu já tenho, quais são as informações que eu já tenho que eu preciso colocar lá no meu rascunho? Eu já sei que a contratação, que a admissão da Estela aconteceu em 25 de outubro de 2012 e que a dispensa da Estela, o término do contrato, acontece em 29 de outubro de 2017. Lembrando que de 29 de outubro de 2017, Estela tem o prazo de dois anos, é a prescrição bienal, para ajuizar a reclamação trabalhista. Então, essa reclamação trabalhista, ela tem um prazo de dois anos. Vamos ver se tem prescrição bienal? Quando foi o ajuizamento da reclamação trabalhista? Aconteceu em 27 de fevereiro de 2018. Ela foi rápida, dois meses depois, ela já ajuizou a sua reclamação trabalhista. Reclamação é essa que poderia ser ajuizada até... Como é que eu sei isso, Renzete? Repito o dia, repito o mês e vou acrescer dois anos. 29 de outubro de 2019 seria a data fatal para ajuizar a reclamação trabalhista. O que fez Estela, ajuizou rapidamente, ajuizou em 27 de fevereiro de 2018. Então, tem prescrição bienal? Não, não temos prescrição bienal para arguir aqui. Não, não tem. Não tem? Não. E a quinquenal? A quinquenal, como é que eu faço? Eu vou olhar qual é a regra. Bienal, contados do término, contados da extinção do contrato de trabalho, vou para frente. Tenho prazo de dois anos para ajuizar a reclamação trabalhista. Feito. Uma vez ajuizada, eu posso reclamar os últimos cinco anos do contrato. É a prescrição quinquenal. Então, veja. Bienal, tem? Não, não tem bienal. Na quinquenal, a Estela aqui teria até o dia, vou puxar a setinha, teria até... Até o dia, não. Teria, se ajuizou em 27 de fevereiro, aí eu repito o dia, repito o mês e volto cinco anos. Então, até 2013, para reclamar, ora, Renzete, isso quer dizer que os pedidos formulados antes de 27 de fevereiro de 2013 estão fulminados pela prescrição quinquenal ou, para quem prefere, parcial. Estão fulminados pela prescrição quinquenal ou parcial. Isso está lá também no artigo 7º, repetindo, inciso 29 da Constituição Federal e o artigo 11 da CLT. O índice remissivo iria remeter você para esses dois dispositivos, mas também iria te remeter aí para a súmula 308 do TST, lá no item 1. Vamos dar uma olhadinha, então, nesses artigos? Agora, vamos lá para fixar bastante. Nada para decorar, só para localizar. O 7º, 29 da Constituição diz lá, ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional, cadê meu amarelinho, está aqui, de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrário de trabalho. Aí está a prescrição bienal, que não tem na prova, e a quinquenal. Quinquenal sempre vai ter, a gente vai sempre colocar largo e ir os últimos 5 anos. Muito bem, e o artigo 11 da CLT fala que a pretensão quanto a créditos resultantes da relação de trabalho, agora pretensão, a reforma trabalhista resolveu esse dilema feio que tinha na legislação, né? Prescreve em 5 anos, está aqui, é quinquenal, para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Quinquenal, bienal. E aí, a súmula 308, TST, no item 1, diz que respeitado o bienio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne as pretensões imediatamente anteriores a 5 anos, e o detalhe vem agora, contados da data do ajuizamento da reclamação e não da extinção. Então, para a prescrição quinquenal, o que você tem que olhar? Não é quando acabou o contrato de trabalho, vai ver quando acabou o contrato de trabalho para pensar na pressão bienal. Contados do término, contados da extinção, você vai para frente. Você tem um prazo de 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista. Uma vez ajuizada a RT, você reclama os últimos 5 anos. Bienal, quinquenal. Bienal frente, quinquenal para trás. É isso. Mas sempre da data do ajuizamento da ação. Como diz a súmula 308, TST, no item 1, para terminar aí, e não as anteriores ao quinquenal da data da extinção do contrato. Ok? Tranquilo? Suave isso daqui? Acho que sim, né? Está bem suave. Não tem nada aí para a gente surtar. Então, vamos voltar lá no nosso esquema. Deixa eu voltar aqui. Eu já vou esquematizar o sétimo ponto. Vimos o sétimo ponto. Vamos lá. Esquematizar o sétimo ponto aqui, que é... Sétimo ponto no meu rascunho, que é a prejudicial. Prejudicial. Prejudicial de prescrição... Parcial. Prejudicial de prescrição parcial, parra, quem prefere, não tem nenhum problema, quinquenal, parcial, barra quinquenal. Aí, ó, artigos 11 da CLT, cuidado, ou, tanto faz, qualquer um fundamento vai pontuar, ou, artigo sétimo, inciso 29 da Constituição. Ou, tudo pontuava, Renzete, tudo? Súmula 308, item 1 do TST. Do TST. Está aí. Nessa hipótese, cuidado aqui. Muito cuidado agora, dá uma respirada. Se é prejudicial de prescrição, você tem que pedir a extinção com ou sem, com ou sem, com ou sem. Você já gravou, está no teu piloto automático. Se é prescrição, é extinção com resolução de mérito. Com resolução de mérito. Extinção com resolução de mérito. Tranquilo? Suave? Não é difícil. Nada difícil. Pronto. Agora, nós vamos passar a encarar as defesas de mérito. E aí, quando eu falo em encarar as defesas de mérito, eu vou encarar ponto a ponto. Temos que lembrar que na contestação, temos que fazer a impugnação específica. Começa a resgatar a aula teórica da primeira fase, a aula de revisão teórica da segunda fase, sobre contestação. Está recordando? Então, pois é. Então, a gente vai fazer a impugnação específica, pedido por pedido. Porque senão vira confesso, né? Então, tem que impugnar pedido por pedido. E se valer também, é claro, do princípio da exclusividade. Este é o momento para que seja feito esse ataque de tese por tese. Agora, atenção, hein? Mesmo que a gente tenha aqui, como foi o caso da prova, da proposta, uma questão de incompetência absoluta, mesmo que a gente tenha uma prescrição, mesmo que você pudesse falar em derrubar todo o processo, não só uma tese, você vai falar, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de vossa excelência, passo a arguir as teses de mérito. Beleza? Ah, eu tenho a pressão total, Renzete, a Bienal. Ah, eu tenho incompetência absoluta do trabalho por causa do crime. Não importa. Mesmo nessas situações, você pede de forma subsidiária que vossa excelência examine, que você vai arguir as teses de mérito. Claro, você não vai dar esse mole. Bom, primeira tese de mérito que você vai arguir, eu vou voltar, deixa eu voltar aqui, na proposta da prova, porque vai me ajudar muito. Proposta da prova diz lá, a Estela requer o adicional de penosidade, aqui já foi, vou dar um x, porque já foi, o adicional de penosidade na razão de 30% sobre o salário base, porque no exercício da atividade era constantemente furada pelos espinhos das flores que manipulava. Então, a nossa oitava, oitavo ponto aqui do nosso rascunho, vou colocar lá, seria a oitava tese, e vou colocar aqui bem grande para você, para a gente discutir. Oitavo, o que ela quer? Adicional de penosidade. Adicional E aí, como é que eu faço? Não sei onde está o adicional de penosidade, vou no meu amigo, meu melhor amigo, índice remissivo, vou lá em adicional de penosidade. Você vai ser direcionado para o artigo 7º, inciso 23 da Constituição. Deixa eu colocar aqui o fundamento, depois você confere lá. Você será direcionado para o artigo 7º, inciso 23 do texto constitucional. Lá, lá que vai te direcionar, vai sempre para lá. Então, já faz aqui, ó, uma leitura comigo, ó. Opa, não é isso que eu quero, eu quero... Opa, passando tudo para você rapidinho, a ditadura de cabeça, né? Não vai não. Olha lá, o 7º, 23. Adicional de remuneração para atividades penosas, achei, insalubres e perigosas. Mas, opa, olha que finalzinho interessante. Na forma da lei, na forma da lei, você estudou com o professor de direito do trabalho, você estudou na sua revisão teórica de segunda fase, você estudou na primeira fase, o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade previstos na CLT, tá lá. Agora, em algum momento, alguém conversou com você sobre adicional de penosidade? Você lembrou isso? Alguém falou com você sobre adicional de penosidade? Não falou. Não falou por quê? Porque o adicional de penosidade, ele não foi regulamentado. Você só encontra, você só acha para efeito de prova e na própria CLT, o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Você não vai achar penosidade. A penosidade não foi regulamentada. Porque diz lá, na forma da lei, que lei, que lei, vai, 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 desafio, procura, procura a lei, vai no insalubrível. Lei da penosidade, lei, não vai achar, não vai achar, não tem lei. Se não tem lei, eu não posso cobrar o adicional de penosidade. Estela não pode suscitar esse adicional. Confesso, quando não tem essas leis, acaba sendo a tese mais difícil. Eu vou depois mostrar o espelho da prova, da correção, é claro, completo. Mas olha aqui só para adiantar o que trouxe o espelho da FGV. Autora, conforme o artigo 818,61 da CLT, ou 373, não aqui, perdão. Sustentar que o adicional de penosidade não foi regulamentado, estando previsto apenas no artigo 7,623 da Constituição. Tem só a previsão, mas não tem a regulamentação. É isso que vocês precisam, então, argumentar. É isso que vai ser o grande diferencial nessa prova, nessa tese, claro. Então, tem que colocar lá como? Deixa eu voltar, deixa eu voltar lá. Cadê? A minha tese está aqui. Então, adicional de penosidade, você vai sustentar que não cabe. Incabível, incabível, incabível por ausência de norma. Incabível por ausência de norma. Não pode ser cobrado. Não pode? Não. Não pode ser cobrado. Ok? E a gente vai para a nossa nona tese. Qual seria a nona tese? Para eu saber a nona tese, eu vou rapidamente... Ai, professor, dá um redor de cabeça, vê isso aí. Fecha o olhinho rapidinho. Aqui, ó, já foi o xizinho que eu já matei a tese. Minha próxima. O pagamento de horas extras, com adição de 50%, explicando que cumpria a extensa jornada. De segunda a sexta, 10h às 20h, com intervalo de duas horas para a refeição. É o intervalo intra-jornada, artigo 7.1 da Série T. E aos sábados, 16h às 20h, sem intervalos. E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Bom, eu preciso, tranquilamente, eu estou passando aqui, esquematizar essa jornada da Estela. Porque se ela quer horas extras, eu vou ter que verificar isso. Então, qual é o pedido que a gente tem aqui? Horas extras. Esse pedido existe aí. Então, vamos esquematizar. Eu tenho que ela trabalhava das 10h às 20h, não é isso? 10h às 20h, de segunda a sexta-feira. Renzete, como que na prova eu calculo isso? Estou na prova, é chegada a hora, como é que eu calculo isso? Ó, não tem jeito. Vai no dedo. 10h às 20h, então, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h. 18h, 19h e 20h, 10h. Vamos lá, vamos voltar no nosso esquema. Então, de segunda a sexta, 10h. Acontece que a Estela, e eu tenho essa informação, tinha um intervalo para repouso e alimentação, um intervalo intra-jornada de 2h. E de acordo com o artigo 71, olha lá, parágrafo 2º da CLT, o intervalo intra-jornada para repouso e alimentação é suspensão do contrato de trabalho. Ele não será computado como jornada, logo, 10 menos 2, 8. Então, de segunda a sexta, 8 horas de trabalho. Acabou. Certíssima aqui a jornada de segunda a sexta, 8 horas. E no sábado, vou colocar aqui em especial, em separado, no sábado, Estela laborava das 16h às 20h, sábado, 16h às 20h, 16h às 20h, não sei contar. Sabe sim, pega a mão, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h. Opa! Laborava, então, os sábados, 4h. Jornada de 4h. Renzete, sábado não tinha intervalo intra-jornada. Por quê? Porque eu te pergunto, vou devolver a pergunta para você. Todo empregado tem direito a intervalo intra-jornada? Todo empregado, não. Quem trabalha até 4h diárias não fará jus ao intervalo intra-jornada. Só quem trabalha mais de 4h até 6h, no mínimo 15 minutos. Quem trabalha mais de 6h, no mínimo 1h, podendo chegar a 2h. Então, se sábado é 16h às 20h, 4h, sábado não há intervalo intra-jornada. Notem, observem, que o módulo semanal da jornada foi observado. 8h diárias e 44h semanais. Perfeito, porque esses 10h aqui, como nós falamos, vira 8h. Então, certíssimo. Então, segunda a sexta, sábado, 4h, ela trabalhava, então, 44h. Certinho. Opa! Faltou semanais aqui. O módulo está correto. Então, como vai ficar aí? Horas extras. Se você quiser o dispositivo, você seria remetido aí para o artigo 58 da nossa CLT. Logo, como advogado da reclamada, nós falaríamos o quê? Que a reclamante não tem direito, não, não tem direito às horas extras. O horário não extrapolou o que foi convencionado no artigo 7º. Seria direcionado a ele também, inciso 13 do texto da Constituição Federal. Tá bom? E aí, claro, vale a leitura desses artigos. Vamos voltar aqui. Olha aqui. Artigo 58. Artigo 58. A duração normal de trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8h diárias. Aqui está. Desde que não seja fixado expressamente outro limite. Show! Sétimo 13 da Constituição. Duração normal de trabalho não superior a 8h diárias e 44 semanais. 8 diárias e 44 semanais. Facultada compensação de horários. Não foi nenhum caso aqui. E redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Eu falei com você do 7.1, do intervalo intra-jornada, apenas como um plus. A banca aqui nem entrou nesse mérito. Tá bom? Tranquilo? Então, visto isso, visto as horas extras, deixa eu voltar aqui, a gente pode seguir para a nossa próxima tese. Não pode? Pode. Vamos lá. O que a gente faz? Estou na prova. Estou organizando, estudando o meu rascunho. Eu já vou riscar as horas extras. Opa! É menos uma tese. Uma tese. Avancei. Próximo aqui. Pagamento de multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Porque o valor das verbas exilitórias somente foi acreditado na sua conta 20 dias após a comunicação do aviso prévio concedido na forma indenizada, extrapolando o prazo legal. Ora, vamos voltar aqui para a gente já colocar o nosso rascunho esquematizado, porque essa tese não é difícil. Bom, é a nossa décima tese? Oitava, nona... Não, agora é a décima, né? Nossa décima tese. Vamos colocar assim. O que eu vou falar agora? Vou falar da multa do artigo 477 da CLT, que a Estela pediu. Por quê? Cuidado! Quando a gente fala no artigo 477, a multa está no parágrafo 8º, a gente tem que lembrar que qual é o prazo para pagar as verbas. Hoje, com a reforma trabalhista, não importa mais se o aviso prévio foi trabalhado, se o aviso prévio foi indenizado. O prazo vai ser de 10 dias. Só que é um prazo. Esquematize. De 10 dias. Vamos treinar aqui a revisão. De 10 dias. Contados do término. 10 dias. Contados do término e não da comunicação. Contados do término do contrato de trabalho e não da comunicação. O contrato só vai acabar após a projeção do aviso prévio. Você tem que lembrar disso. O contrato só acaba... Depois você pega o 477, parágrafo 6º da CLT e veja lá. Que é contado o término do prazo do aviso. Perdão. Contado o término do prazo do contrato. Contado o término do contrato, se não da comunicação. E o contrato só vai acabar com a projeção do aviso. Ok? Então, se o pagamento... Vamos voltar lá. Se a banca me fala que o pagamento foi feito em 20 dias da comunicação. Ele é tempestivo. Ele está dentro do prazo. Então, o fundamento aqui seria o artigo 477. Deixa eu puxar aqui. Parágrafo 6º da CLT. Seria o fundamento que é incabível. Se foi feito em 20 dias da comunicação. Ele é tempestivo. Foi feito dentro do prazo. Imagina que o aviso prévio seja de 30 dias. Então, teria o prazo de 10 dias após o término do contrato. E a projeção do aviso vem para o contrato. Então, não há que se falar aqui em multa. Claro que não. Beleza? Vamos para a próxima tese. A próxima tese é bem confusa. Vamos lá. Temos uma tese aqui bem confusa. Que no dia de prova poderia dar uma sensação de desespero para você. Deixa eu só riscar aqui. Já risquei aqui o pagamento da multa. Aqui nessa próxima tese é interessante. Porque olha aqui. Essa tese é confusa porque ela não está requerendo nada. Eu tenho a notícia que ela afirmou. Afirmou. Ela afirmou ainda que era obrigada a aderir ao desconto para o plano de saúde. Tendo assinado na admissão contra a sua vontade um documento autorizando a subtração mensal. É confuso. Ela afirmou que era obrigada ao desconto do plano de saúde. E não requereu nada. Só afirmou que era obrigada. Ela requereu o que aqui? A devolução do que ele descontou do plano? Não. Ela só afirma que não requereu. Logo, se ela só afirmou não requereu, isso é um problema de processo. Renzete, não me faça surtar, homem de Deus. Isso é um problema de processo? Você está trazendo uma preliminar no meio da minha tese? Desespero total. Eu tenho que voltar lá. Eu não tenho mais linha? Calma. Calma. Muita calma nessa hora. Aqui é proposital. Por isso eu escolhi essa contestação para treinar com você nesse último treino nosso aqui. Não foi à toa. Porque isso pode acontecer no domingo. Claro. Se a minha aposta é na contestação, pode ser que eu acerte, pode ser que eu erre, mas eu vou embora. Então vejam. Preliminar da inepse, a petição inicial? Sim. Eu não fiz antes. Foi uma proposital. Eu repito para você. Eu preciso simular que estamos no ento da sua prova. Então 99%, isso aqui é índice oficial, dos examinandos, deram conta nesse segundo momento que estava diante de uma preliminar. e tinha que ser resolvido. Então eu posso resolver a preliminar mesmo no meio da prova? Professor pode, vai pontuar, confia em mim. Então mesmo no meio da prova, você pode fazer a preliminar, é mérito. Você pode fazer essa preliminar, não tem nenhum problema. Alguns fizeram como preliminar, outros como mérito. E a banca pontua como? Ou como preliminar ou como mérito. Então faça os dois. Faça os dois. Você está treinando. Eu, na sua opinião, estivesse lá e fazia preliminar e fazia o mérito, fazia os dois. Então, ela aqui, na verdade, já que ela afirmou, a Estela, ela precisa provar aqui o vício de consentimento. O ônus da prova é dela, de acordo com o artigo 330, inciso 1, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então, vamos esquematizar. Deixa eu só já avançar aqui. Interessante, hein? Não sei se você, no dia da prova, se chamou a sua atenção essa questão. Deixa eu esquematizar aqui. Espera aí que eu passei demais a minha folhinha de esquema. Estou chegando, estou chegando. Está aqui, ó. Vamos embora. Vamos esquematizar, então, isso aqui. Então, décimo primeiro, que eu preciso falar, plano de saúde, plano de saúde. Em relação ao plano de saúde, eu vou requerer a preliminar de inépcia. Preliminar de inépcia. Preliminar de inépcia. Artigo 330, inciso 1, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Mas, pelo princípio da eventualidade, vou arguindo também no mérito. Eu arguiria na preliminar, se fosse você, e a pró pontuou uma ou outra, ou, pelo princípio da eventualidade, arguiria no mérito. Sobre o ônus da prova, que seria aqui da reclamante. E aí, você seria remetido à súmula 342, caramba, peraí, 2 está aqui, do TST, já vou te mostrar, pela OJ 160 da seção de sírios individuais 1, também do TST, e também pelo artigo 818 da CLT, alterado pela reforma trabalhista. Vamos ver esses artigos? Vamos lá, olha aqui, súmula, vem minha filha, está aqui, súmula 342 do TST, acompanha comigo. Descontos salariais efetuados pelo empregador com autorização prévia e por escrito empregado para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico hospitalar de seguro, previdência privada ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativa, associativa e de seus trabalhadores, em seu benefício de seus dependentes, não afrontam o disposto no artigo 462. Chegaremos lá. Salve se ficar demonstrada a existência de coação ou outro defeito que vicia o ato jurídico. Tá, quem tem que demonstrar, provar essa coação ou outro ato que, ou outro vício de vontade? Ela, a reclamante, a Estela. Então, ela tem o ônus de provar. Aí vem para o OJ 160. É inválida a presunção, presunção inválida de vícios de consentimento resultante do fato de ter o empregado anuído expressamente com descontos salariais na oportunidade da admissão. É de se exigir a demonstração concreta do vício de vontade. E quem vai ter ônus de comprovar esse vício de vontade aqui? A Estela, a autora. Sem dúvida. E aí, o 818 da Série T diz que ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do pleito direito autoral. Então, aqui, o ônus da prova em relação a essa situação era da Estela. Até porque, diz aqui no final, sempre atentando com a proposta, tá? Que tem um documento, que ela assinou e tal. Então, ela tem que provar o vício. Então, em relação às teses do plano de saúde, foi para a conta. E agora, a gente chega na proposta, numa situação bem interessante. Vamos voltar lá. É sempre que eu vou assistir na proposta da própria, a gente ir riscando, eliminando, para a gente se encontrar que nessa revisão, eu estou fazendo, na verdade, uma simulação do dia com você. Você está percebendo isso. Então, esse afirmou aqui em relação ao plano de saúde, posso riscar. Aqui foi para a conta. Vamos para a próxima aqui. Olha que interessante que fica agora. A sociedade empresária informou que, assim que foi cientificada do aviso prévio, Estela teve uma reação violenta, gritando, dizendo-se injustiçada com o estúdio do empregador. A situação chegou a tal ponto que a segurança terceirizada precisou ser chamada para conter a trabalhadora e acompanhá-la até a porta de saída. Contudo, quando deixava a porta principal, Estela começou a correr, pegou uma pedra no chão e arremessou violentamente contra o prédio da empresa, vindo a quebrar uma das vidraças. A empresa informa que gastou 300 reais na recolocação do vidro atingido para lá. Bom, eu vou até parar por aqui. Torna-se bem interessante a proposta. Vem falando que gritou, que gerou prejuízo. Então, eu não tenho essa informação errada, não é errada, na verdade, perdão. Eu não tenho essa informação desnecessária na minha peça processual. Ela está aí por bons motivos. Ela não é uma informação desnecessária. Vou só pegar a nossa telinha aqui já. Eu vou fazer a próxima tese aqui mesmo, viu? Aqui, ó. Vou fazer aqui. Fode espaço, não tem problema não. Então, depois começa a proposta de falar que gritou, quebrou o vidro, deu um prejuízo no valor do empregador de 300 reais. Essa história vem aqui para quê? Essa história é para que você saiba que terá um pedido de reconvenção. Pensou em reconvenção? O índice remissivo vai te logar lá para o 343 do CPC. Vai ter um contra-ataque. Rezete, a reconvenção será feita na prova da OAB? Como? Em uma peça separada tem que ter duas peças? Não. A FGV não vai cobrar duas peças processuais. Você vai fazer a reconvenção como tem que ser dentro da própria contestação, tá? Então, vamos esquematizar, então, aqui a reconvenção. É o item 12, salvo engano. Então, reconvenção... Reconvenção... Postulando o valor de 300 reais do vidro quebrado. Então, reconvenção, que vai ser o fundamento. Artigo 343 do Código de Processo Civil, mais... Vamos passar ele depois. O artigo 462, parágrafo 1º da CLT, vai te remeter a isso tudo. Mais os artigos, também é possível, tá? Máximos da reparação civil. Ah, eu posso me ver dos artigos de reparação civil? Pode sim, a banca pontua. Artigos 186, 927 e parágrafo único do CC do Código Civil. Pode usar, também, sem nenhum problema. Vamos dar uma olhadinha aqui na legislação? Vamos lá. Então, o artigo 343 da CPC diz lá, que é o da reconvenção, que fundamenta. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento de defesa. Beleza. E o 462, parágrafo 1º da CLT diz, em caso de dano causado pelo empregado, desconto será lícito, desde que essa possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo. Aqui, a estela agiu de forma dolosa. Ela saiu, foi posta para fora, pegou a pedra e arremessou, para causar um prejuízo no empregador. Então, quebrou a vidraça. Ela teve a intenção, foi intencional. Então, desconto lícito, direto, imediato. Ela agiu de forma dolosa. Nem se discute isso. Tá? Muito bem. Aí, toma cuidado com o detalhe. Vou perguntar para vocês aqui, só mesmo a nível de curiosidade, pensando na prova de domingo. Por que aqui é uma reconvenção e não uma compensação? Pare e pense. O que é compensação? Quando empregado e empregador são credores e devedores ao mesmo tempo. Isso é compensação. Faz-se uma compensação quando empregado e empregador são credores e devedores ao mesmo tempo. O reclamado, aqui na proposta da prova, ele está reconhecendo que deve alguma coisa a estela? Não. Se não, então não há que se falar em compensação. Não é compensação. Se não tem nenhum indício, nenhuma informação, eu não posso inventar que o reclamado deve alguma coisa a estela. Ela está sendo dito isso. Então, não é compensação e sim a nossa reconvenção. Tá bom? Muito bem. Não há elementos aqui para se falar em justiça gratuita. Não há. E aqui eu vou falar para um detalhe. Então, eu vou colocar para você aqui. Não tem nenhuma historinha de que fulaninho não tinha condições. Não tem esse tipo de choro. Então, a banca aqui não pontuaria para isso. Então, deixa eu colocar... Vamos voltar lá só para esquematizar tudo ficar bem certinho. Vou colocar como um asterisco mesmo. Cadê? Vou colocar como um asterisco aqui. Que não há elementos. Não. Justiça gratuita. Agora, como a ação foi ajuizada pós-reforma trabalhista, nós vamos pedir honorários advocatícios. Honorários advocatícios. Vai pedir sim. Vai pedir honorários advocatícios. Com o fulcro, o índice vai te remeter ao artigo 791-A da CLT. E também o parágrafo quinto, honorários para reconvenção. Faremos dois pedidos de honorários. Um relativo à contestação e o outro relativo à reconvenção. Um da contestação e o outro da reconvenção. Cadê o artigo, Reisete? Aqui para o meu achar. Vamos lá. Artigo 791-A da CLT. Diz lá. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, são devidos honorários de sucumbência. Fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resulta da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor autorizado da causa. São devidos honorários de sucumbência também, aí como nós falamos, na reconvenção. Ok? Tranquilo? Muito bom. Bom, muito bem. O que aprendemos, então, sobre a reconvenção? Checklist. Que a reconvenção é uma mini, é uma NAM Petição Inicial. É isso. Então, uma mini petição inicial que fica dentro da contestação. Logo, além do pedido de honorários, ela terá o valor da causa. Qual será o valor da causa aqui? O valor do prejuízo. O valor dos 300 reais. Após, feito essas identificações todas, você identificar as teses, o que você vai pedir na sua contestação. Identifiquei as teses, rascunhei como você me ensinou o que eu vou pedir. Eu vou trazer para cada tese o fato, o fundamento e o pedido. O que é o fato? O fato é a cópia da proposta. Você só reformula. O fato está lá na proposta. Você conta o fato. Abre tese por tese, pedido por pedido e conta o fato. Sempre em uma contestação, a dica bola de ouro, você usa palavras que contrariem. Então, contudo, entretanto, porém. Isso é bom que você coloque na sua contestação. São palavras-chave. Depois do fato, você abre o fundamento. E no final, você pede. Então, peça o quê? Improcedência para os pedidos de mérito. Para todos os pedidos de mérito, você vai pedir o quê? A improcedência. E também, a extinção sem resolução de mérito, para as preliminares. E com resolução de mérito, para a prejudicial. E na reconvenção? Na reconvenção, eu vou pedir o quê? Isso é um contra-ataque, uma mini-pedição inicial. Na reconvenção, eu vou pedir a procedência. Para a reconvenção, eu peço a procedência. E aí, eu faço o fechamento. Deverá ser confeccionada uma resposta, de forma unificada, na contestação, aí, dirigida sempre ao 50º juízo da vara, ao trabalho de João Pessoa, como nós falamos. Tá bom? Então, na contestação, deverão ser abordados... Eu trouxe aqui o espelho, aqui para você, só para a gente mesmo matar. O espelho da banca. Eu trouxe? Não, não trouxe. Mas você tem acesso a esse espelho, aí, na própria folha da FGV, mas vai bater com tudo que a gente falou aqui. Tá? Então, se tem mais de um fundamento, pode colocar um ou outro, que não tem nenhum problema pontua. Bom, esse foi o objetivo. Foi o objetivo fazer essa revisão com vocês. Um checklist aqui. Eu trouxe logo uma peça cobrada em um exame. Então, 25º. E a gente conseguiu bater na contestação, até porque, repito, essa é minha aposta particular. Estou me comprometendo aqui. Pode ser que eu erre, pode ser que eu acerte, não importa. Não vou ficar comemorando isso, não. Só quero mesmo revisar com você. Esse foi o objetivo. Vou deixar para vocês, então, aqui, mais uma vez, o presentinho. Lá, exclusivo, no meu site, rogerorenzete.com.br. Só lá que você vai achar. Esse e-book com as súmulas, ojotas, o informativo, o TST, atualizados em rogerorenzete.com.br. Deixo mais uma vez e te espero lá nas minhas redes sociais. Posta que está comigo nessa revisão. Quero ver, me marca no meu Instagram, o arroba prof.renzete. Participe da lista do RR. DDD11-97771-1717. Muito fácil. Pede ser adicionado. Fala que você é meu aluno do aplicativo AB de Bolso. E vai no meu site também, rogerorenzete.com.br. Não tem como você falar que você não me achou. Isso não tem como, tá? Tá aí. Te desejo, do fundo do coração, uma excelente prova. Que tudo dê certo. Que tudo seja clareado na sua mente, na sua cabeça, no próximo domingo. Porque você é um vencedor, é uma vencedora. Porque você está vencendo uma etapa sensacional na sua vida profissional. Pensa sem positivo. Repete. Quer uma dica minha da reta final? Vai lá para o espelho agora, acabando essa revisão. E fala, eu vou ser um advogado, eu vou ser uma advogada. Pensamento é força. Escreve. Escreve num post-it, numa folha agora. Eu vou passar no exame de ordem. Eu vou ser um advogado, eu vou ser uma advogada. Pensa nisso. Não tem plano B. É plano A. É plano único. É plano de sucesso. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. É um guerreiro. É uma guerreira. Que enfrentou todas as aulas, fez o cronograma, fez as peças, fez as questões. E vai conseguir. Vai conseguir. Falta muito pouco para isso. E a gente está aqui na torcida muito positiva para você contar no próximo domingo. Que você passou e que a sua carteirinha vai chegar. Bons estudos. Sempre avante. E domingo a gente possa falar com a boca cheia. Trabalho não dá trabalho. Tchau. Tchau.